Olá amigos e amigas do meu canal, já estou de volta trazendo para vocês a atualização da Enquete Wall, que revela para nós quem vai sair neste domingo do BBB 22 no último paredão da temporada. Quem você quer eliminar da casa mais vigiada do Brasil, Eliezer, Arthur Aguiar ou Douglas Silva, deixa no comentário que eu vou dar um coraçãozinho para você. Aproveite e me diga de qual cidade você assiste o reality show da Globo. Eu vou trazer agora somente a Enquete Wall nesse vídeo para mostrar para vocês quem é que vai sair até o momento, quem é que está sendo o mais votado para sair da casa até o momento. Por favor, deixe o like no vídeo, me ajude a bater uma meta de mil likes nesse vídeo, inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações. A Enquete Wall nesse momento está apontando em terceiro lugar para sair do BBB 22 Douglas Silva, com 32,68% dos votos. Eliezer na segunda posição, com 33% dos votos. E por incrível que pareça, em primeiro lugar, para sair da casa mais vigiada do Brasil, neste domingo aparece Arthur Aguiar, com 34,32% dos votos até o momento. Eu volto mais tarde com outra atualização dessa Enquete. Você pode ficar ligadinho aqui no canal para não perder nenhuma atualização. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Até mais!